Família, família. Saora ligando. Não, é... TV Havaí, ó. Dá um alô. Fala, TV Havaí. No final, diretamente do Rio de Janeiro, sou o Memo Ezequiel do Botafogo e um monte de criação do público. Vamos nessa, irmão. É, fica me dando dura já. Hora dessa. Pelo quente. Coisa aí, né? — Fala, tá? — Fala, tá? E aí, tá, tá? Fala, tá, tá? Fala, tá? Fala, tá? Ele não chegou, ele não chegou. Fala Sambaiana, aqui está falando o Gabriel, estou aqui de volta à casa, mas aqui prestigiar o jogo de hoje, e estou de longe, mas estou sempre na torcida, valeu? Grande abraço a todos, tamo junto. Valeu rapaziada, boa sorte aí, viu? Fala Sambaiana Só estou dando assim, velho. Pela frente é o Dr. Di Nô, para frente a Gatis Gira, uma boa bonita com o Betão Capuça lá, mesma dinâmica lateral. Então vamos mais uma vez lá pra cima, enfrentar um bom time, correr, lutar, batalhar, cansar, mas se Deus quiser sair de lá satisfeito com um bom resultado. E não deixeis cair de atação, mais livrado do mal, amém? Ave Maria, cheia de graça, Senhor e composto, bem-visto aos nossos brasileiros, rejeito ao fruto do nosso reino Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogada para os nossos pecadores, agora é a hora de nossa morte. Um por causa! Um por causa! Um por causa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Se ajudando, gente! Se ajudando, hein! Aplausos 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 . 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 Sim, feliz. Primeiramente por voltar a jogar. Feliz também por voltar a marcar e espero gostar do primeiro de muitos. Que a verdade é tudo. Vamos buscar isso, né? E esperamos que chegue mais gol para a Bahia. Felizmente lutamos muito, mas o resultado não veio. Agora levantar a cabeça, temos um jogo importante fora de casa. Vamos buscar os três gols. Feliz pelo gol, né? Glória a Deus. Mas triste pelo resultado. Poderíamos ter saído com a vitória e agora seguir em frente porque terça-feira tem graça.